Eu acho que isso é uma grandeza para qualquer pessoa, você entender a natureza, você viver a natureza, viver as coisas que ela te propicia e que te ensina. E se você tem a oportunidade ainda de conviver com os animais, você aprende muito mais e para a tua vida é muito bom. O cavalo sempre foi um encanto para mim. Eu não tenho tanta convivência no cavalo, mas essa paixão dele, da Stefania, isso passa para todos nós. E tem éguas importantes aqui? Tem éguas importantes, até as éguas que estão aqui, tem várias aqui que são o meu carro-chefe, vamos dizer assim, ou o começo da cabanha, então aqui está a Ofélia. É uma mimosa do casal, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Todos os anos a Ofélia nos deu produtos. São animais que vieram sempre trazendo uma felicidade para a gente como criador. O estilhaço, ele saiu de casa com cinco meses, fomos lá em São Paulo, na prova do rubão lá. A égua foi como égua de cria e teve uma felicidade de ela ganhar categoria e foi grande campeão da exposição. Então foi a primeira saída dele já ao pé da égua da Ofélia, já teve sucesso já O estilhaço, potro, mas já era muito lindo, por lá, brincando e fazendo tudo que potro faz, né? Ela só deu prazeres para a gente, só deu alegrias. Bom, mas antes da gente continuar falando sobre a Ofélia, deixa eu situar vocês. Estamos em Santa Catarina e não por acaso a cabanha leva o nome do município. O primeiro prefeito caçador é meu tio-avô, primeiro médico, engenheiro, então a família se colocou nessa região, né? E aqui fizeram a vida. Temos empresas de transporte de passageiros, transporte de cargas, é uma empresa que foi iniciada pelo meu pai, né? Aqui em Caçador, entre Caçador e Lages, em 1948. Já a relação com o campo, com os animais, foi influência de um tio. Taitalo. A paixão dele era cavalo também. Cavalo, natureza. Ele gostava muito de poesia. Era uma pessoa, assim, calma e contava aquelas histórias. Estava com 31 anos, me surgiu uma oportunidade, né? De começar um negócio do agronegócio ou da pecuária. Gostei sempre muito disso, então participava de esteio, né? Participei com um gado tanto charolês, depois com um angus. O cavalo crioulo veio depois, com a vontade de estar em esteio e de fazer parte de um universo que Sandoval sempre gostou. Tanto a minha família paterna quanto materna tem origens no Rio Grande do Sul, né? E todos tinham uma ligação com o campo. Estefane é veterinária, concluiu o curso e assumiu a direção da estância. É responsável por tudo. Responsável de tudo, eu digo, na parte de coordenar, né? Na parte de cuidar, parte burocrática, parte de cobrança, parte de vendas. Mas, assim, não se faz nada sozinho, isso é impossível, né? Eu conto 100% com a minha equipe. Turma que pega junto e dá conta de todo o serviço. Criação de gado, charolês, angus. Eu tenho poucas éguas de BH, que são minhas. A gente tem ovelha Texel e Ilide France. Agora sim, a gente pode voltar a falar dessa vovó tão importante. E a Ofélia, eu comprei ela sem saber o que ela era. Essa compra foi feita na palavra do Lauro. Eu não entendia muito, até achava outros animais mais bonitos. E aí ele disse, não, nós temos uma égua aqui que é essa égua. Gostava do cavalo, né? E gostava desse encontro da família crioula. Aí, dentro da sequência, começou, então, uma condição de compra de animais para uma formação de cabanha. A Ofélia custou, na época, 200 mil reais, dentro do contexto. E foi o preço recorde da época. A égua mais ranqueada da caçador também é uma excelente reprodutora. Aos 20 anos, tem um potro de legendário da GAP. Tá com o potranco ao pé e, mesmo assim, tá dando de mamar. Reprodutivamente, Ofélia está ótima. Ela tá apta, ela poderia estar gestando. Desde que chegou na cabanha caçadora, esse é o primeiro ano que a vovó não irá gestar. Foi tirado um embrião dela. Simplesmente por uma questão de carinho, de respeito, pelo estado de idade que ela tá e de saúde das articulações, né? Então, foi uma opção pensando no bem-estar. Nos equinos, o crioulo é o carro-chefe, mas a paixão da Estefânia é cachetana. Uma égua BH. As duas competiram por vários anos. Uma ligação muito forte. Difícil até de descrever. Você demora muito pra desenvolver conexão, afinidade. Esse feeling de você se entender por... Não precisa falar, né? Uma troca de orelha, um bufo, uma respirada. Quando você adquire essa sintonia fina, a comunicação se torna uma só. Por isso, vamos abrir as éguas, puxar a fila, levar até a entrada da fazenda. Apesar da paixão pelo salto, Estefânia sabe separar bem as coisas. Eu gosto muito de cavalo que tranqueia bastante. Porque como as minhas voltas na fazenda nem sempre são pequenas, eu prezo muito pelo conforto. E gosto de cavalo que se avança caminhando, porque o trote em si, você fazer oito, nove, doze quilômetros um dia, cansa bastante, né? A égua que eu monto e que eu não abro mão hoje é a jurada do caçador. É uma filha do Estilhaço, na Trigueira de Santo Antivírus. É uma égua maravilhosa, uma égua que a gente tirou com uma égua muito campeira, muito forçuda também. Acho o cavalo crioulo indispensável na minha vida hoje. Não consigo pensar numa outra raça. A Estefânia sempre foi uma pessoa apaixonada pelo campo, né? Sempre gostou. E eu sempre dei o maior apoio para ela nas coisas que ela queria fazer. E como tudo na vida é preciso planejamento, aos 61 anos, Sandoval prepara a sucessão nos negócios. Estefânia na fazenda e Pietro na empresa de transportes. Tenho dois filhos fantásticos que me acompanharam e que estão me dando sequência às coisas que eu faço na minha vida. Claro, dá uns conflitos e gerações, né? Não vou te dizer que não sai mais só isso. Sai sim, que eu acho que é normal, né? Mas o resultado é bom, né? Pode ser o gado, pode ser o ovelha, pode ser cachorro, o cavalo, os meus ônibus, os meus caminhões. Se eu não tiver carinho com o meu trabalho, eu não consigo evoluir. E a segunda coisa é o seguinte, o que eu tenho e o que me dá sustento para a minha família, o que me dá sustento para os meus negócios, que vem a ser você ganhar dinheiro com isso, você tem que respeitar com muito carinho. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidados a fazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar para vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Otori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Otori tem origem italiana e quer dizer 8 horas. Tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Otori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Otori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem. Tchau, tchau.